Nick, Nick, hoje vai ter uma história, vai ter novidade Nick, Nick, cada história é cheia de amor e verdade Com o papai, com a mamãe, a irmã tão querida Vamos ler a história do livro que a vovó montou Fez com carinho pra você O Enigma do Sete A equipe do hotel foi tão gentil em preparar essa cesta pra gente Assim, a gente pode fazer o nosso piquenique e passar um sábado diferente É verdade, querida. Ainda bem que o parque não fica muito longe daqui Hoje a gente não teria outra opção a não ser caminhar Ai, tô amando essa ideia de caminhar e ficar na natureza Nick, vamos contar quantos passos a gente vai dar até lá? Que ideia maluca é essa, Gabi? Você não se lembra de que no tempo de Jesus as pessoas tinham que contar os passos Porque não podiam ir muito longe no sábado? É mesmo. Vamos contar sim, Gabi, mas só por diversão Eu começo Um, dois, três, quatro Ué, Gabi, parou de contar? Ah, eu desisti. Perdi a conta lá atrás Pelo que me explicaram, a área de piquenique é aqui Chegamos Que lugar lindo! Onde será que podemos ficar? Naquela mesa. Perto daquela árvore ali parece ótimo Ah, vou arrumar tudo aqui pra nós Mãe, mas a gente já vai comer? Eu não tô com fome ainda Não, não, Gabi. Eu só estou deixando as coisas adiantadas Ah, que delícia de ar puro Então, gente, o que vamos fazer? Pensei em aproveitar que estamos aqui Pesquisar coisas sobre o sábado no tempo de Jesus E como ele ensinou os judeus a guardarem esse dia especial Pra que fosse um dia realmente gostoso E não o peso que ninguém conseguia carregar O senhor pensou mesmo em tudo, hein, pai? Ainda bem que eu trouxe minha bíblia do desbravador Que esperto você Então, o problema dos judeus do tempo de Jesus É que eles foram se afastando tanto de Deus Que o sábado perdeu o significado pra eles Mas Jesus veio para mudar isso E agora, vamos para o nosso desafio? Deixa eu pegar minha bíblia, peraí Ah, eu já tô ansiosa Eu já tô pronto aqui E vou ficar com o livro O Libertador aqui Pra ver os comentários que Ellen White escreveu sobre isso Então, nosso desafio começa com um enigma Atenção Quais são os sete no sétimo? Hã? Isso tá na bíblia? Tem a ver com perdoar setenta vezes sete? Não, Gabi Se é sétimo, tem a ver com o sétimo dia O sábado Peraí, será que não é sobre os sete milagres de Jesus no sétimo dia? E a resposta está... Exata E o desafio é encontrar esses milagres na bíblia A gente pode ajudar um ao outro? Claro Essa também é uma das lições que o sábado nos ensina Combinem como querem fazer Gabi, você procura em Mateus e Marcos Eu procuro em Lucas e João Pode ser? Aham Então, um, dois, três Valendo! Pronto, pai Acho que terminamos Ah, ótimo Então vamos ver Qual é o primeiro? O primeiro que eu encontrei Tá em Mateus 8, 14 e 15 E olha que legal Eu achei o mesmo milagre Em Marcos 1, 29 a 31 Jesus curou a sogra de Pedro Ah, esse eu também achei em Lucas, capítulo 4, versículo 38 e 39 Ah, muito bem, crianças A gente percebe que Jesus estava sempre atento às pessoas A doença da sogra de Pedro impediu que ela fizesse o que mais gostava Servir A cura dessa mulher trouxe alegria e abençoou toda a família E essa também é uma das razões para o sábado existir Muito bom, querida! E aí, crianças, o que mais? Achei mais um! Está aqui em Mateus 12, 9 e vai até o verso 14 E também está em Marcos 3, 1 a 6 Jesus curou a mão de um homem que estava na sinagoga Achei demais a reação de Jesus Porque ele percebeu que os fariseus estavam só observando para ver o que ele faria Aqui no Libertador diz que Jesus pediu que o homem se aproximasse E só fez uma pergunta que deixou os fariseus sem saída O que era certo fazer no sábado? O bem ou o mal? É claro que eles responderam o bem, né? Isso, Nick! Jesus pegou os fariseus em suas próprias palavras Porque havia um ditado entre eles que dizia que deixar de fazer o bem Era a mesma coisa que fazer o mal E se Jesus estava ali e podia fazer o bem? Por que ele não faria? Jesus foi mesmo demais! É isso aí! Até agora temos dois milagres Qual é o próximo que vocês acharam? Foi quando Jesus expulsou um espírito mal de um homem Jesus estava falando na sinagoga E o homem apareceu para atrapalhar Está em Marcos 1, 21 a 28 Esse está em Lucas capítulo 4, versículo 31 a 37 também Jesus ficou com dó daquele homem E o libertou de uma vez por todas Mostrando que Deus tinha dado autoridade para ele fazer isso Jesus estava mostrando que o sábado também era um dia Para lembrar que seremos definitivamente libertos do mal que existe nesse mundo É um dia de renovação Vocês estão indo muito bem E o que mais? Eu achei mais dois no livro de Lucas A cura de uma mulher que vivia encurvada fazia muitos anos E para variar, isso aconteceu em uma sinagoga E está em Lucas capítulo 13, versículo 10 a 17 Tem também a cura de um homem com as pernas e braços inchados Está aqui em Lucas capítulo 14, versículo de 1 a 6 Bom, em Lucas acabou Mas ainda achei mais dois milagres em João Quer ver? Aqui, João capítulo 5, versículo 1 a 18 Foi quando Jesus curou um homem paralítico Que estava perto do tanque de Betesda Meninos, vocês perceberam algo em comum entre esses milagres que vimos até agora? Conseguem imaginar como Jesus se sentia quando via tantas pessoas sofrendo? Jesus devia sofrer junto, né? É, Gabi O que Jesus queria é que as pessoas entendessem que o sábado também era um dia para aliviar o sofrimento das pessoas E essa é uma das coisas bem legais que podemos e devemos fazer no sábado Nick, você disse que tinha achado mais dois milagres no livro de João Qual é o sétimo e último? Então, está no capítulo 9, dos versículos 1 a 16 João conta que Jesus curou um homem que era cego desde que nasceu E como os outros milagres, este também chamou a atenção das pessoas Ah, legal você ter percebido isso, Nick Devia ter mesmo uma razão para Jesus ter feito alguns milagres específicos no sábado Vocês perceberam que ele sempre estava ensinando alguma coisa que parecia novidade para as pessoas? Durante muito tempo, elas foram ensinadas a guardar o sábado do jeito errado E inclusive tinham ideias distorcidas sobre Deus e como ele se relacionava com as pessoas Esse também foi um milagre com a intenção de corrigir algo Qual foi a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus? Eu sei, eu sei Eles queriam saber quem tinha pecado O homem ou os pais dele Ah, entendi Jesus aproveitou aquela situação para explicar que a doença não era um castigo E sim a consequência do pecado Jesus respondeu a pergunta dos discípulos de uma maneira prática E curou o cego É uma pena que os fariseus não entenderam as atitudes de Jesus Em vez de ficarem felizes com as curas que ele realizava mesmo no sábado Consideravam Jesus o maior transgressor da lei Na verdade, eles estavam mais cegos do que aquele homem Como a Bíblia diz, Jesus era senhor também do sábado Excelente! Que sábado gostoso hoje! A gente aqui neste parque tão bonito Falando de coisas tão boas que nosso querido Jesus fez no sábado Eu também estou amando, mamãe E sua atividade foi demais, pai Foi a melhor que já fizemos Gabi e Nick, vocês estão de parabéns Mas agora estou sentindo que está na hora de comer E vendo todas essas coisas gostosas, hum, só podemos agradecer Hum, boa ideia, pai Esse lanche tá com uma cara tão boa Hoje eu posso orar? Não, 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 não Deus estarei Mo, boa ideia, patei Não, 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 não